o o o o o o perto de o perplexo com o tamanho do problema eu tô passada chocada como foi meu Deus o que foi que aconteceu não sei o seu capotou o carro não sei eu queria fazer uma pergunta e tudo é onde é que eu tô onde é que eu tô nesse canto tão deserto se quer alguém querer me prejudicar querer me matar não sei bebeu hoje não bebeu não sei não sabe o não sei a você é o dorinho foi e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?